Você venceu a barreira do vestibular e finalmente entrou na Poli. Daqui pra frente, começa uma nova etapa, que é mais importante do que nunca. Você sabe que o conhecimento técnico não é suficiente. Então, como alcançar o sucesso e ser feliz com tantas escolhas sedutoras à sua frente? Bem-vindo ao programa Poli Gestão de Carreira. Aqui você recebe a orientação que precisa para se equilibrar por completo, na profissão e na vida. Vamos te ajudar a identificar seus talentos e te preparar para aquilo que você vai precisar. Funciona assim. Aqui você tem várias atividades, como Preparação para programas de estágio Oficinas de carreira e de soft skills Ferramentas de autoconhecimento E percepção do mercado de trabalho. Ou seja, não é só onde você se encaixa no mercado, mas também onde o mercado se encaixa com você. Além disso, vai poder conversar e aprender com quem já trilhou o caminho à frente. Fazer networking e criar redes de relacionamento indispensáveis no mundo conectado de hoje. E, o mais importante, vai aprender a identificar as melhores oportunidades e a fazer as escolhas certas para o seu perfil. Fala com a gente! Acesse nossa página facebook.com.br Ou mande um e-mail para Inscreva-se no programa Poli, gestão de carreira e alcance sucesso profissional e na vida.